Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, olha aí mais um vídeo no canal hoje trazendo pra vocês aí mais uma atualização semanal aí, a primeira atualização semanal aí da DLC 3.0, é o novo pacote aí de dados aí da Konami que foi liberado hoje pra baixar. Então, antes de começar o vídeo aí eu vou pedir por favor não se esqueçam aí de deixar o like pra ajudar na divulgação do vídeo do canal, também não se esqueçam de se inscrever no canal se estiver chegando agora, chegou agora, gostou do conteúdo se inscreve no canal pra não perder nada, estamos com a meta aí de bater 130 mil inscritos e eu conto com a ajuda de você que tá chegando agora no canal, beleza? Nos sigam nas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo, no Instagram, no Face e no Twitter e quem quiser contribuir com o canal, clique no botão seja membro ao lado do botão de se inscrever, tem um botãozinho aí escrito seja membro, você vai ajudar o canal e vai ter acesso a benefícios exclusivos como acesso ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp e vai ter acesso aos nossos option files com antecedência, hein? O option file da DLC 3.0 deve sair aí para os membros do canal ainda essa semana, beleza? E posteriormente liberarei para os demais inscritos, beleza? E lembrando também que o nosso canal tem o patrocínio aí da OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo, se você quer ficar muito bem informado sobre tudo que rola no mundo da bola, baixe agora gratuitamente clicando no primeiro link da descrição. Beleza, galera? Bom, é o seguinte, nós fizemos uma live ontem, né? Às 9 horas da noite, mostrando aí as novidades da DLC, então se você quer ver as faces, as surteiras, as bolas que foram disponibilizadas aí na DLC 3.0, os uniformes novos, os times brasileiros, enfim, está aparecendo o card aí na tela e vai aparecer no final do vídeo também o card para vocês clicarem lá e assistir a nossa live aí, foi uma live de mais ou menos uma hora, onde a gente mostrou todo o conteúdo da DLC, beleza? Vamos lá, ó, novo pacote de dados 3.0 disponível, o novo arquivo de atualização foi lançado em 3 do 12, tá? Esse arquivo tem 1.2GB para quem joga no Play 4, tá? Nas outras plataformas eu não sei o tamanho, mas para quem joga no Play 4 foi uma DLC de 1.2GB de tamanho, beleza? Vamos lá, o que que foi, o que que veio nessa DLC? Uniformes de clubes atualizados, uniformes de seleções atualizados, emblemas de clubes atualizados, modelo de rosto novos atualizados, retratos de jogadores novos atualizados, novos retratos de técnico, nomes de jogadores, design de bola, modelos de chuteira, animações e semanas novas de entrada, novas fotos de jogadores, dados de narração novos e atualizados. Ainda foi corrigido alguns problemas aqui, um problema que resultou em uma redução nos pontos de eventos obtidos no matchday, um problema em que usar o botão sair da partida no intervalo, no coop online, às vezes fazia com que a partida fosse anulada. E uma variedade de ajustes menores foram feitos nos modos para melhorar a experiência geral do jogo. Então, aquela mesma coisa de toda DLC, né galera? A gente tava dando uma analisada na DLC na live de hoje, já deixou bem fraquinha a DLC, poucas faces relevantes, enfim. É uma DLC mais pra colocar um conteúdo aí, dar uma enchida de linguiça aí no jogo, porque eu, na minha opinião, não achei a DLC muito boa não. Já tivemos DLC bem melhores aí no Pass. Comentem aí o que vocês acharam da DLC 3.0, tá? Mais uma vez, quem quiser ver as faces, os uniformes, as chuteiras, as bolas, tudo que veio de conteúdo, a gente colocou na live de ontem, é só assistir lá, que tá bem bacana, beleza? Vamos ver o que mais temos aqui. A atualização do problema com os pontos do evento do Match Day é que eles estão informando que eles deram 10 mil GPs aí pra todo mundo, tá? Eles deram 10 mil GPs aí pra todo mundo aí, por conta de um problema que teve no Match Day, tá? Tá na caixa de entrada. O Match Day da semana que vem, manos, vai ser aí, vai ter dois Match Days, né? O Match Day aí do Real Madrid versus o Atlético de Madrid e o Match Day aí dos times europeus, tá? Casa e fora. Além disso, teremos aí as Club Selections, mano. Quatro Club Selections aí de Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayern de Munique e Juventus, beleza? Então, quatro Club Selections aí no domingo, tá bom? Vamos ver o que mais temos aqui. É isso. Vamos ver a avaliação de condição dos jogadores. Condição dos jogadores aqui, mano. Os jogadores que estão bem avaliados semana, né? Os jogadores aí que estão com a avaliação A e B, ou seja, os jogadores aí que vão vir sempre com a seta boa, né? No pass. Vou mostrar só até os bolas ouro, beleza? E os jogadores que estão mal avaliados são esses, mano. Os jogadores aí que estão com a avaliação D ou E, que vão vir sempre aí com a seta pra baixo. Aí a seta ruim na hora que você for fazer a sua partida online aí. Não use esses jogadores. Beleza? Vamos ver aqui o que mais temos. Vamos ver se tem alguma coisa aqui no menu novidade. Vai. Nossa, esse loading do PES mata, né, velho? Tomara que no Play 5 eles resolvam isso, né? Uma demora absurda pra abrir o menu. Copa do Desafio Online nada de novo. Copa do Desafio contra o Computador. Os Legend Challenge que eu já falei no vídeo de domingo. Pra vocês ganharem os Legends gratuitos. Vamos ver o que temos na caixa de entrada, mano. Que hoje eles pagaram aquela premiação dos 350 gols. Beleza? Dos 350 milhões de gols, né? 350 milhões de gols lá. Aquela promoção que eu já falei pra vocês em outros vídeos. Vamos ver o que tem aqui, ó. 10 mil GPs do problema do Match Day. Um empresário Black Ball. Depois mais três empresários Black Ball. Então aqui já são quatro jogadores de bola preta garantidos. 35 bilhetes contratuais. 35 preparadores de XP. 350 moedas MyClub. Um empresário Legends. E mais dois empresários Legends. Então são três empresários Legends aqui, hein? Pensei que ia vir só dois. Hoje vieram três, hein, mano? Três Legends de graça. E mais quatro Black Balls aí. Então no total são sete jogadores bola preta aí. No total eu vou abrir em live, tá? Provavelmente eu vou fazer uma live amanhã. abrindo esses packs aqui junto com vocês, beleza? Vamos receber tudo aqui. Você recebeu todos os presentes, beleza? E vamos abrir aqui. Vamos olhar aqui os empresários, mano. Os empresários aí da semana. Iconic Moments do Chelsea, mano. Os Iconic Moments do Chelsea. E Peter Cech, Frank Lampard. Peter Cech vai até o nível 21. Frank Lampard vai até o nível 25, tá? Ah, falando em Iconic Moments. A DLC 3.0 trouxe novos Iconic Moments para a database do jogo, tá? Eu fiz também um vídeo falando sobre isso. Sobre esses novos Iconic Moments aí. Vale a pena dar uma conferida que tem lá todos os novos Iconic Moments que apareceram na database do jogo que virão futuramente aí do PES, beleza? Então esses são os dois Iconic Moments. Essa semana só dois Iconic Moments aí. É 100 moedas para abrir esse empresário, né? Eu estou bem desanimado para abrir esses empresários de Iconic Moments, mano. Para ser bem sincero para vocês. Porque você só gasta, gasta, gasta a moeda. E só tira a bola prata, mano. Então, mas quem vai tirar aí, quem vai abrir esse empresário aí, boa sorte, mano. Boa sorte aí para vocês. Vou tentar tirar o Peter Cech ou o Lampard. Deixa eu inclusive mostrar para vocês aqui como é que eles ficam aí no nível máximo, tá? O Peter Cech, ele vai até o nível 21, tá? E ele vai até 93 de overall se você usar o uniforme do Chelsea. Se você não usar o uniforme do Chelsea, ele vai a 92 de overall, beleza? E o Frank Lampard, ele vai a 97 de overall com o uniforme do Chelsea, tá? Se ele estiver no nível 25, ele vai a 97 de overall com o uniforme do Chelsea. Se o uniforme do Chelsea, ele vai a 95 de overall na nota máxima aí o Frank Lampard. Beleza? Vamos ver o que mais temos aqui essa semana no MyClub. Além disso, temos o Players of the Week aí, Worldwide, né? Os jogadores da semana, né? Com o Griezmann indo até o nível 21. O Iago Aspas indo até o nível 21 também. O Mares indo até o nível 22. O Romagnoli indo até o nível 29. O Coman indo até o nível 30. O Insigne indo até o nível 24. O Pacheco indo até o nível 25. O Aguilar indo até o nível 27. O Veloso indo até o nível 27. O Letizia indo até o nível 27. E o Klasen indo até o nível 30, mano. Os caras, eu não... O que vocês acham desses jogadores aqui? Vocês vão abrir esses empresários? Comentem aí, tá? Comentem aí se vocês vão abrir esses empresários. Eu só falei se vocês guardavam a moeda, mano. Porque olha só os jogadores que virão... Os jogadores que virão na atualização de domingo. Tá? Jogadores aí que virão na atualização de domingo. Ixi, tá? Aqui. Beleza. Ó. Teremos Clube Selection do Atlético de Madrid. Com vários jogadores bons. Do Real Madrid. Com vários jogadores interessantes. Do Bar de Munique. Com vários jogadores interessantes. E da Juventus. Tá? E da Juventus. Então teremos quatro Clube Selections aí fortes, mano. No domingo. Então se você tiver aí que escolher entre abrir o empresário de hoje e o de domingo. Eu abriria o de domingo sem pensar duas vezes, viu? Sem pensar duas vezes. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Segundo informações do PES Insider. Como esses jogadores ficam no nível máximo, ó. Né? Na tela de baixo aqui. O Griezmann fica com 95 de overall. O Mares com 95. O Romaniola com 95. O Coman com 95. O Iago Aspas com 94. O Aguilar com 93. O Insigne com 92. Pacheco com 92. O Veloso com 91. O Klasen com 91. E o Letizia com 90 aí. Todos no nível máximo. Beleza, galera? Bom. Então. É isso. A DLC aí trouxe pouco conteúdo, né? A gente esperava mais conteúdo aí. Veio pouca coisa. Vamos ver se veio algum patch de correção de jogabilidade, né? Que seria importante aí a jogabilidade ser corrigida, tá? Porque tá muitos bugs, principalmente no MyClub, né? Enfim. Tomara que eles mexam alguma coisa na parte de jogabilidade também. O que eu acho difícil, porque ano passado a gente ficou esperando aí no PES 2020 e não veio. Mas vamos aguardar aí na próxima live aí a gente dar uma testada na jogabilidade e ver como é que está. Beleza, galera? Bom. Mas se você está cansado aí do MyClub, se você quer jogar um modo de jogo aí diferente, eu recomendo muito a Liga Strikers. Beleza, galera? Liga Strikers aí que é um parceiro do nosso canal, Liga parceira aí do nosso canal. E eles fornecem um campeonato aí no estilo de Master League Online, mano. Onde vocês podem comprar e vender jogadores aí. Cada um tem o seu elenco único. Então, por exemplo, se você está jogando lá Liga Strikers e você monta o seu time como se fosse uma Master League mesmo. E vamos supor que você tem o Neymar no seu time. Só você vai ter o Neymar. Ninguém mais tem acesso ao Neymar. Só você tem ele. Então, cada um tem seu elenco único que tira desse negócio do MyClub de todo mundo jogar com o time igual. Entendeu? É bem interessante. Então, se vocês entrarem na Liga Strikers usando o nosso link aqui do canal, vocês têm um desconto ainda de R$20,00 na taxa de inscrição. Beleza? R$20,00 aí na taxa de inscrição de desconto. É só clicar no link aí na descrição para conhecer mais sobre a Liga Strikers. E lembrando que temos premiações de até R$1.200,00 aí por temporada na Liga. Vale muito a pena conferir. Beleza? Bom, galera. Então, esse é o vídeo de hoje aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Estamos aí na cobertura da DLC 3.0 desde o ano de ontem fazendo vídeo sobre essa DLC. Hoje aí, agora encerrando aí com essa atualização semanal aí para vocês. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de fortalecer o nosso trampo aí com aquele like maroto, mano. Deixa o like aí porque ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Também não se esqueçam de se inscrever e compartilhar o vídeo com a galera, nos seguir nas redes sociais. E tamo junto, molecada. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Falou. Falou.